Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, a notícia acontece com certeza, dentro do possível o seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre para a Santíssima Trindade, essa história junto é o apoio de vocês. Flando aqui diretamente da quadra, logo de entrada aqui, grama sintética da Inove em Ribeirão Preto, essa partida aí, jogo de volta, né? E 9 contra o time do Veteranos, que é lá de Luiz Antônio, se eu não estou enganado, né? Exatamente, vamos às escalações, vamos às escalações dos times, vamos lá. Pelo lado da Inove, nós temos o goleiro, Nil, tentar filmar e informar ao mesmo tempo. Depois, Jô, 5, Zé, 6, Danilo, 7, Elton, 8, Daniel, 9, Cassinho, 10, Ney, 11, Juninho. Aí nós temos aqui também os suplentes, começou a ventar aqui, olha só, na nossa gravação. Nós temos o Diego, Feijão, Ricardo, Helvis, Nirso, Buiu e o Júnior, certinho, pessoal? Então vou ampliar um pouquinho o zoom para ficar a qualidade melhor aqui, para vocês poderem ver com mais habilidade. Olha a oportunidade perigosa, a mão do goleiro, muito bem. E pelo lado do veterano, L.A., olha só, 1, Capão, 16, Axé, 15, Gustavinho, 100, Fominha, 33, Branco, 81, Niasa, 8, Tisquinho, 20, Japão, 7, Beto, 28, Rodrigo, 83, Sidlove. E aqui os suplentes, nós temos um Cláudio, 6, Alísio, 99, Bigu, 10, Creiton e tem o quebrado aqui, que não tem o número, mas tudo bem. Isso aí conforme o andamento do jogo, às vezes a gente pode informar. O técnico é o Baiano e o diretor de esportes do caso é o Agnaldo. Eu quero agradecê-los porque sempre eles nos tratam muito bem, com muita lisura, muito respeito, o que é muito importante. Olha a oportunidade de gol da E9. Do meio vai para a esquerda, cabeceou na mão do goleiro. Logo mais nós voltaremos na medida do possível, aqui diretamente do Centro de Esportes da E9, uma das quadras aqui hoje, aqui para cima, tem o time da Ferroviária, tem o time, acho que do Bragantino aqui também, enfim, tem beat tênis acontecendo, vários eventos esportivos acontecendo aqui. Logo mais nós voltaremos, Chique na Bota, exclusivo, uou!